Boa noite, boa noite, boa noite! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Sexta-feira abençoada! Como é que vocês estão? E vamos lá nessa sexta-feira maravilhosa! A nossa noite de aquecimento, aquecimento Da nossa semana da terapia capilar integrativa Um evento que foi criado pra você Um evento online, um evento gratuito Você só precisa de se inscrever no link que tá na bio Pra que você receba as aulas Pra que você receba o material Gente, o material tá ficando lindo! Lindo! E só vai receber o material quem tiver nos grupos do WhatsApp Então vá pro grupo do WhatsApp Fica lá pra você receber todo o conteúdo Toda vez que a live começar Você vai receber a notificação Pra que você esteja aqui presente, presente, presente Pra absorver todo o conteúdo Por isso que é importante você fazer A tua inscrição no link Que tá aí na bio É muito importante você vir pras lives Trazendo o teu caderno E vem pra cá Pra nossa A nossa jornada de conhecimentos Maravilhosa! Eu vou fazer Tudo que eu puder O meu melhor Para que você Se torne uma referência Eu, Josi Figueiredo Vou fazer o meu melhor Vou te entregar o conhecimento Da tricologia integrativa Para que você se torne Um terapeuta capilar integrativo Reconhecida aí na tua cidade Com total segurança Nos seus atendimentos Tendo a tua agenda cheia Transformando vidas Através das suas mãos Essa é a minha missão Muito prazer Seja bem-vinda Então, turma Vamos lá Olha A nossa aula de hoje A nossa live de aquecimento de hoje Eu vou falar pra você Três dicas De como você Vai conquistar clientes Na terapia capilar integrativa Por quê? Porque o cliente É a base do nosso negócio Então, sem cliente Não tem terapia capilar Sem terapia capilar Não tem dinheiro Sem dinheiro A gente não tem A gente não tem Realizações de sonhos Então, você precisa de entender Que uma coisa puxa a outra E nós, como profissionais Precisamos de entender Todo esse ciclo Como nós devemos Caminhar e trabalhar Em cada um desses ciclos Para que nós possamos Entregar o nosso melhor trabalho E aí, a terapia capilar integrativa Ela é pra todos Que desejam E que amam Beleza Porque talvez Você sonha em entrar Pra área da beleza Mas fica com medo Medo de não ter cliente Não é assim? Talvez você já Está na área da beleza Você já é cabeleireira E aí, você fala assim Josi Mas Será Que se eu me formar Como uma terapeuta capilar Eu vou ter clientes? Ei Você já Tem clientes Você já Tem clientes Você só vai Agora Entregar Para os teus clientes Um novo conhecimento Você vai Agregar Para os teus clientes Um novo conhecimento Que é a terapia capilar integrativa Então Então A terapia capilar integrativa Ela é Do zero Ao avançado Eu ensino você Tudo o que você Precisa saber Sobre cabelo Sobre Arrumar clientes Sobre tudo o que você Precisa de saber Para que você seja Realmente uma referência Aí na tua cidade Para que você seja Um destaque Quando eu falo com você Que eu vou entregar O meu melhor Eu entrego O meu melhor Então É É do zero Ao avançado Porque Mesmo para você Que não sabe Nada de cabelo Não entende Nada de cabelo Mas sonha Entra a área da beleza Essa É a melhor Porta Que você deve entrar Se chama Terapia capilar integrativa É essa porta Que você tem que abrir Para você que já é Cabeleleira Pelo amor de Deus Bate no teu peito E fala Eu tenho cliente E agora Eu só vou Mostrar para minhas clientes Um novo trabalho Que eu faço Vou associar A terapia capilar integrativa Nos meus atendimentos De embelezamento Você vai ver Como que o seu trabalho De embelezamento Vai mudar Muito Você vai ter Muito mais segurança Você vai ter Um cabelo saudável Para trabalhar Assim como você Terapeuta capilar Tradicional Que está frustrada De não conseguir Respostas terapêuticas Que a terapia Que você faz Demora demais Você Terapeuta capilar Tradicional Que sente Que está faltando Alguma coisa Eis que uma porta Abre diante de ti Chamada Terapia capilar integrativa Porque você Vai ser preenchida Com esta Técnica Que eu vou Te ensinar Por isso Que eu te ensino tudo Até como conquistar Novos clientes Tá? Então fique antenada Aí com a titia Porque essa Vai ser a nossa Aula de hoje Viu? E você já vai aprender Ter cliente Hoje Tá? Então Já vai começar Hoje Aprender a ter Os seus clientes Você que não tem Porque você Que é cabileleira Você já tem Você que é Terapeuta capilar Você também Deveria ter Deveria ter Se você não tem É porque Provavelmente Aonde você fez A tua formação Não te ensinaram Tudo Que você deveria De saber E eu Vou te ensinar Tudo E mais um pouco Pode ter certeza Disso Mais um pouco Tá? E falar em cliente Então bora lá Pro nosso assunto Cliente Cliente É igual Presente Anote aí No teu caderno Clientes São iguais Presentes Tá? E aí Se você Realmente Quer conquistar Clientes Primeiro Você precisa De entender Quem é o público Que você quer Trabalhar Tá? Então Anote aí No teu caderno Quem é o público Que eu desejo Trabalhar Você Como terapeuta Capilar integrativa Você vai Atender Homens e mulheres? Por quê? Tem profissionais Que não atendem homens Que querem atender Somente as mulheres Correto? Então você precisa De classificar Quem são as pessoas Que você vai atender Ah, eu quero atender Homens, mulheres e crianças E senhores e senhoras Eu quero atender De todas as idades Independente de sexo Raça ou religião Você tem que fazer Uma meta De quem é o teu cliente Quem são os presentes Que você almeja receber Anotado? Primeiro passo Que você tem que fazer É essa Porque se não Se você não traça Quem é o teu cliente Quem é o teu público Onde você vai buscar Esse público? Como que você vai buscar ele? Se você nem sabe Quem são? Concorda comigo? Se você não sabe Quem é o teu público Onde você vai buscar? Agora E você que já tem cliente? Qual que vai ser A tua pergunta aí? Você que já é Cabeleleira Você que já é Terapeuta capilar Você tem que Anotar aí No teu caderno aí O número de clientes Que eu atendo Está suficiente? Se a resposta for não Você vai fazer O mesmo relatório Quem são as pessoas Que eu estou Atendendo hoje? E aí você vai fazer Um relatório De quem são As clientes Que você já Atende Você precisa De discernir Quem é o seu público Você tem que saber Você já tem um público Aí sentado Na tua cadeira Você tem pessoas Que confiam em você Se você já está Dentro do salão Você tem Se você trabalha Em um salão Que tem manicure Que tem esteticista Que tem outros serviços Você Vai ter a cliente Das suas colegas De profissão Então Tudo é uma questão De que? De que? De traçar Metas Organização E aí se você Não se organiza Você fica perdida Se você não sabe Para onde você vai Qualquer caminho serve Já sei Já sei quem são As pessoas Que eu quero atender Josi Eu quero trabalhar Só com crianças Ótimo Tudo bem Josi Eu quero trabalhar Só com calvície Ótimo Tá tudo bem Josi Eu quero trabalhar Somente com areata Ótimo Tudo bem E aí você vai Você vai Selecionando Quem são Os seus clientes Para que você seja Mais assertivo Até na divulgação Do seu trabalho Tá? Então você vai fazer isso Anota Tá anotado aí No teu caderno Você precisa De gerar uma lista De quem é o público Que você deseja atender Para você que ainda Não está trabalhando Na área da beleza Para você que já está Trabalhando Você vai fazer uma lista Eu Preciso de mais clientes O número dos meus clientes Tá bom? Não Não tá bom Tenho que aumentar mais Então Você vai listar Quem são os clientes Que eu atendo hoje Quem são os clientes Que eu atendo hoje Ah Eu atendo Clientes de A grande maioria Um exemplo Adolescentes Meninas Adolescentes É o meu público maior Opa Beleza Então Quem é que eu posso trazer Para que eu possa atender? Hum? Quem é que você pode trazer? Então vai aí Discernir quem é o teu público Ok? Tranquilo? E aí você vai fazer Essa meta Para tratar o teu cliente Quem é o cliente Que você quer Tá? Beleza Já sei o meu O meu cliente Perfil Do cliente Que eu quero atender Até para eu preparar O meu espaço E por que eu falo Preparar o teu espaço? Exemplo Quero atender Senhoras De Exemplo Vamos lá Senhoras de 50 A 70 anos Com Queda capilar Com calvície Com qualquer patologia De couro cabeludo Mas eu quero trabalhar Com pessoas idosas Se você almeja Trabalhar somente Com pessoas idosas Aí você tem que pensar No ambiente Não pode ter escada Para a pessoa subir Concorda? O lavatório Tem que ser mais confortável Ele tem que ser mais adaptável A pessoas maduras Então tudo isso Você tem que pensar Para adaptar o teu espaço Com o público Que você quer atender Ah, Josi Eu quero atender todos Eu quero atender Todos os públicos Atender Quero fazer todos os tipos De procedimentos Quero realizar Todos os processos De tratamento capilar Excelente Excelente Você está no lugar certo Chamado Brasil Porque o Brasil É um lugar De diversificar E aí Essa diversidade Que nós temos De tipos de cabelo Que nós temos De público De clientes A atingir Faz com que nós Eu e você Precise de estudar Estudar Sabe por quê? Porque se eu falar Com a Rita Sim, Rita Você, Rita Vai montar a tua Clínica capilar Lá na África É que eu estou Toda de África hoje Você vai montar A tua clínica Lá na África Automaticamente A Rita A Rita já sabe O tipo de cabelo Que ela vai encontrar Lá na África Se eu falar Se eu falar Não, Rita Melhor não Acho melhor Você Não vai para o Japão Não vai para o Japão Não vai para o Japão Ao invés de você Para a África Vai para o Japão Você já vai conseguir Imaginar Quem é o público O tipo de cabelo Que você vai encontrar Lá no Japão E aí você vai estruturar Todo o teu negócio Todo o teu salão Em cima De quê? Lá Do país Que tu está indo Lá do Japão Agora Se eu falo Susana A Susana Vai abrir Uma clínica Capilar No Brasil Então O Brasil É um lugar De miscigenação E com essa Grande miscigenação Nós temos Vários tipos De cabelo Vários tipos De cliente Vários tipos De problemas E por isso Nós temos que estudar Várias vezes É Nós temos que estudar Muito E aí Você precisa De ver Uma oportunidade Imensa Que abre A tua Que abre A tua Porta Que está Na tua Frente Porque São poucos Os cabeleireiros Que gostam De estudar Porque as pessoas Foram doutrinadas Que pra ser Cabeleireiro Não precisava De estudar Que para ser Cabeleireiro Bastava ter Uma técnica Mecânica Onde você Vai lá Aprende Replica E triplica E pronto E por que Que os clientes Estão com o cabelo Quebrado Porque nós Estamos falando De um país Onde a miscigenação A mistura De raça É tão grande É tão grande Que todos os dias E cada cliente Que senta na tua cadeira Você tem que estudar O caso dele De forma Individualizada Por isso Por isso que eu te digo Não existe protocolo Não existe protocolo Cada cliente Que senta na tua cadeira É um caso É um estudo de caso Pra você E aí Pra você Conquistar Cliente Pra você Conquistar O teu cliente A primeira dica Que eu te dou É Faça Serviço De graça Josi Mas eu não vou fazer Serviço Nenhum De graça Vai Você vai Sabe por quê? É melhor dar Do que receber E quando você Está entrando Numa Carreira Profissional Você precisa De praticar Você precisa De aprender Você precisa De ter humildade De doar O teu tempo Para o outro E aí A primeira dica Anota aí Dica número um Dica número um Vou fazer Anamnese Gratuita No meu Cliente Pra você Que já é Cabeleleira Ou Teu cliente Nunca fez Uma anamnese Com ficha De anamnese Com um processo Investigativo Trilhado Por um método A tua cliente Nunca fez Dê pra tua cliente De presente Uma anamnese Você coloca Lá na tua recepção Na tabela De preço O preço Da tua anamnese Mas você Precisa De fazer Anamnese Gratuita E não é só Anamnese Não Você precisa De fazer Serviços Gratuitos Então A primeira dica Pra você Fidelizar Cliente É Bonifique Os teus clientes Presenteie O teu cliente Josi Mas eu ainda Não tenho Cliente Isso Então você Que vai começar Do zero Titia Eu vou começar Do zero Do zero Não sou Cabeleireira Não sou Terapeuta Capilar Vou começar Do zero Do zerão Mesmo E aí Eu não tenho Nem cliente Pra fazer De graça Qual que é Pra onde você vai Parceria Você vai Fazer Parceria Anota aí Parceria Então Você que já é Cabeleireira E já é Terapeuta Capilar Tradicional Faça Serviços Gratuitos Anamnese Sabe aquela Cliente Que você Fez Uma avaliação E você Viu que daria Um antes e depois Fantástico Mas ela não Tinha dinheiro Pra te pagar A terapia Dê pra ela De presente Porque além De você Abençoar A vida Dela Com o tratamento Capilar As imagens Do antes E depois Que você Vai ter Vai trazer Muitos Clientes Pra você Depois Então Não ache Que você Tá fazendo Ah Mas eu Vou perder O meu Tempo Esse negócio De trabalhar De graça Não dá Eu já Escutei Vários Professores Que ensinam Seus alunos A não Trabalhar De graça E pelo contrário Ensinam Cobrar Caro Deixa eu te falar Nem o médico Quando se forma Cobra caro Por uma consulta Porque nós Meros Terapeutas Capilares Vamos começar A nossa carreira Cobrando caro Quem somos nós Ainda Na fila do pão Quem somos nós Quem somos Se eu Quero Ser Reconhecida Eu tenho Que fazer Que as pessoas Me conheçam E como É que as pessoas Vão me conhecer Sendo que elas Não acreditam No meu trabalho Elas não Acreditam Em mim Elas não sabem Gente Nem a minha família Acreditava Que eu ia ser Uma boa Cabeleleira Nem a minha família Acreditava E olha Que eu tenho Uma família Cheia de mulher Viu E de um monte De mulher Que eu tinha Na minha família Eu posso contar Minha mãe Uma prima Uma tia Três pessoas Tiveram coragem De ser minhas modelos Três 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 pessoas Tiveram coragem De ser minha modelo E aí E aí que você precisa De trabalhar Dessa forma Para mostrar Para as pessoas Te conhecerem Vê o teu trabalho Foto Foto Do antes Depois Foto Foto Do antes Depois Aí eu estou Começando Do zero Do zero E essa dica Número dois Ela serve Para quem está Começando do zero E para você Que já está Trabalhando Parcerias Primeiro Que uma terapia Capilar Ela O sucesso Dela Se chama Vetorização Profissional É uma das coisas Que você vai Aprender No curso No método No mix Therapy Vetorização Profissional Então nós Precisamos De parceiros Gente Eu bati na porta De vários Vários Nutricionistas Dermatologistas Tá Nutricionistas Dermatologistas Os meus Alunos Ex-alunos De L'Oreal Que são Cabeleleiros Que trabalham Em salões De beleza Donos De salões Que dentro Dos salões Dele Não tinha Terapia Capilar Eu fui lá E fiz parceria Com eles Manda pra mim O teu cliente Que eu vou Tratar o cabelo Dele E vou te entregar O cabelo Dele 100% Saudável Pra você Fazer química E assim Foi feito Então você Tem que fazer Parceria Fiz parceria Com academia Você sabe O que um dia Eu fiz Um dia Não né Foram várias Vezes Que aconteceu Isso Com as academias Que eu tinha Parceria Eu ia Pra academia E ficava O dia inteiro Na academia Fazendo tricoscopia De graça Pros alunos Da academia E aí Eu fazia Uma tricoscopia Rápida Sabe aquela Tricoscopia De 10 minutos Só pra mostrar Pra pessoa Como é que tava A saúde Do couro cabeludo Dela E eu mostrava Pra ela Entregava O meu cartão Pra ela E falava E falava Olha Nós precisamos De passar Por uma Anamnese Mais detalhada Você está Com problema X E nós Precisamos De avaliar Isso de uma Forma Mais profunda Como Nós estamos Com a parceria A impactos A impactos Que é a clínica Que eu trabalho Está com a parceria Com a academia Você vai ter X% de desconto É só marcar O teu horário E apresentar Esse cartão De desconto E assim Era feito Eu ia Para as academias Fazer anamnese Com o meu celular Na mão E o tricoscopio Ligado no celular Simples assim E fazia muito Então Parceria E aí Vinha os alunos Da academia Fazer O cabelo Fazer o tratamento Então Você Não tem cliente Por quê? Por quê? E ainda tem Uma terceira dica Está anotando aí A dica Que eu já dei três Primeira dica Dar de presente Anamnese E Serviço Caso haja necessidade Segunda dica Aí para você Parcerias Faça parcerias Tá? Academia Você pode fazer Com lojas de roupa Feminina Masculina Você pode fazer Com barbearias Que ainda Não tem Terapeuta capilar Salões de beleza Tá? Você Vai fazendo Parcerias Muitas parcerias Tá? Ah Teve um salão Olha aqui Que eu fiz um salão Eu fiz o Therapy Day Dentro do salão Igual eu fiz Na academia Eu fiz no salão De beleza Fui pro salão De beleza Avaliei o cabelo De todo mundo Do salão Todas as clientes Clientes de cabelo Clientes de unha Clientes de tudo Todas as clientes Do salão A fiz Anamnese Em todo mundo E aí Dava o meu cartão E aquele mega desconto Pra pessoa ir Pra clínica fazer Anamnese Mais detalhada E na anamnese Mais detalhada Eu já Fechava o pacote Dando desconto Da parceria Que eu tinha Com o salão E sempre Deu muito Muito Certo Tá Muito Muito Certo Ok Ah Outra coisa também Que eu gostava muito De fazer E fica a dica Aí pra vocês Sabe Na igreja Tem muitos Encontros De mulheres Não é Então na igreja Que tem encontro De mulheres Ofereça um trabalho Teu gratuito Faça isso Tá Eu fazia muito Na igreja Eu oferecia Um trabalho Gratuito E aí A terceira dica O marketing A terceira dica Se chama Marketing digital Que no entanto Você Dentro da formação Do Mix Therapy Do PDP Você vai Aprender Sobre marketing Digital E você sabia Que se você Investir Pelo menos Seis reais Por dia Pra fazer O tráfego Pago Você vai Conseguir Atingir O público Que você Almeja É a Panfletagem Sabe Aquela época Que a gente Saia distribuindo Panfleto De porta Em porta Que a gente Fazia os Folhetinhos E pagava Alguém Pra entregar No sinal Você vai Fazer isso Através Do teu Instagram Através Do Facebook Então Você Precisa De colocar A tua Carinha Nas mídias Digitais E eu Pergunto Quantas De vocês Aí Quantas De vocês Fazem Todos os dias Stories Quantas Quantas É fazer Mesmo É pôr a tua Cara Pôr a tua Cara Nos stories E dar E dar Um oi Dar Uma Dica Ensinar A tua Cliente Falar Sobre Uma Determinada Patologia Quantas Põe a Cara Nos stories Josie Eu morro De vergonha Josie Eu morro De vergonha De falar Em público Titia Me dá Até Assim Deixa eu Te falar Eu Também Tinha Vergonha Você Acredita Que Essa Pessoa Que Tá Falando Com Você É Uma Pessoa Tímida Os tímidos Não herdarão O reino Dos céus Quem disse Isso Não foi Eu Não foi Eu Mas eu Estou te Dizendo Pra te Encorajar E você Perder a Vergonha E ganhar O reino Dos céus Ou continuar Com vergonha E ir direto Pra lá Porque a Bíblia Diz Que os tímidos Não herdarão O reino E a Vergonha Ela Tá Associada E a Timidez E aí O que Que você Quer Eu Tô Aqui Pra te Esclarecer E abrir Despertar Você Pra uma Realidade Então Você Precisa De colocar Tua cara Nas mídias Sociais Você Precisa Eu Tinha Vergonha Muita Muita Gente Eu Era Daquelas Que Desmaiava Se Eu Tivesse Que Falar Em Público Se Eu Tivesse Que Falar Vocês Não Entendendo Pare De Olhar Pra Esquerda E Pra Direita Você Pode Até Olhar Pro Teu Concorrente Pode Mas Não Pra Disputar Com Ele Não Dispute Com Ninguém Porque Porque Aquilo Aquilo Que Deus Deu Deu Pra Você É Seu Você Vai Fazer As Pessoas Que Você Vai Atingir É Só Você Que Vai Atingir Mas Ninguém Tem Muitas Alunas Minhas Que Fizeram Vários Cursos De Terapia Capilar E Só Conseguiu Deslanchar Depois Que Veio Fazer O PDP Por 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 Porque Existe Algo Diferente Dentro Da Minha Formação E Só Quem Tá Lá Dentro Sabe O Que É Só Quem Tá Lá Sabe O Que É Porque O Mais Importante Não É O Quanto Eu Vou Ganhar De Volta Dos Meus Clientes Mas Quanto Eu Vou Transformar A Vida Das Pessoas Que Vão Sentar Na Minha Cadeira E Aí Cada Cliente Que Vai Vir Até a mim Pra Eu Poder Cuidar Dele Eu Estarei Preparada Eu Não Tô Dando Ouvido Pro Que Tão Falando De Mim Porque Se Eu For Escutar O Que Falam De Mim Gente O Que Falam De Mim Não Me Importo Eu Me Importo O Que Deus Fala De Mim O Que Deus Pensa De Mim Eu Me Importo Se O Meu Pai Que Me Deu A Minha Missão De Ensinar Tá Falando Comigo Filha Tá No Caminho Continua Continua Vai Eu Vou Se Ele Fala Não Vai Eu Não Vou E É Tão Engraçado Que Ele Me Mostra As Pessoas Que São E As Que Não São E Eu Vou Lá E Compro O Curso Pago O Curso Estudo Para Ver O Que É O Que Não É Porque Eu Quero Sempre Entregar O Preciso De Cada Dia Mais Conquistar O Cliente Para Impactos Para Atendê-la Na Impactos E Eu Também Preciso De Ensinar O Meu Aluno Aquele Que Eu Vivo Então Essas Dicas Que Eu Te Dei Para Conquistar Aluno Para Conquistar Clientes Elas São Indispensáveis Faça Isso Começa A Fazer E Agradecer Agradeça Tudo Que Você For Fazer No Seu Dia Dia De Trabalho Você Agradeça Porque A Reclamação Ela Fecha A Porta Mas A Gratidão Ela Abre E Aí Você Precisa De A 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 Que Você Tenha Os Clientes Que Você Sonha Para Que Você Conquiste Tudo Que Você Conquistar Você Precisa De Agradecer Agradecer E Vai Ter Meses Que É Fraco Vai Ter Dias Que São Ruins Já Ontem Mesmo O que Que Aconteceu A agenda Estava Cheia De Repente Os Clientes Foram Desmarcando Desmarcando Eu Falei Opa Peraí O que Que Aconteceu O Pai Vive E Aí O Que Eu Faço Eu Vou Sentar E Vou Reclamar Claro Que Não Eu Vou Orar Eu Vou Interceder Pela Vida Dos Meus Clientes Um Tá Lá No Hospital Com Pai Internado A Outra Com A Mãe Na Beira Da Morte Cada Um Com Problema Diferente Eu Vou Sentar E Vou Chorar Não É Minha Missão É O Meu Trabalho É Cuidar E Guardar A Vida Deles Quando Eles Querem Ser Guardados Por Mim E Assim Eu Vou Fazer E Assim Você Tem Que Fazer Por Isso Que Você Precisa De Que Focar Traçar Estratégia Fazer O Que Fazer O Que Um Ataque Um Ataque De Que Um Ataque Do Bem Por Onde Que Eu Vou Quem São Os Clientes Que Eu Vou Buscar Onde Que Eu Vou Fazer Parceria Quem São As Pessoas Que Eu Vou Fazer Parceria Vou Trabalhar Com Marketing Digital Não Entendo Nada De Marketing Digital Contrata Alguém Para Fazer O Marketing Para Você Contrate Alguém Josi Morro De Vergonha De Fazer os Stories Comece Os Tímidos Não Herdarão O Reino E Aí A Escolha Tua Você Pode Continuar Dessa Forma E Quanto Mais Você Fala Eu Tenho Vergonha Mais Vergonha Você Vai Ter Eu Sou Tímida Mais Tímida Você Vai Ter Deixa Eu Te Falar As Pessoas Vão Falar Mal De Você Fazendo Ou Você Não Fazendo Então Vai Por Mim Fala Mal Falem Bem Desde Que Não Me Esqueçam Tô Indo Josi Mas Mesmo Assim Eu Não Consigo Busque Ajuda Eu Fiz Teatro Pra Conseguir Desbloquear Minha Timidez Eu Tive Que Fazer Teatro Acredita Eu Não Conseguia Falar Em Público Eu Dava Crise De Pânico E De Desmaio Literalmente E E Aí Eu Tive Que Fazer Acompanhamento Eu Me Tratei E Presta Atenção Em Uma Coisa Importante Onde Está A Sua Dor Ali Está Sua Missão Várias Pessoas Falando Com Amiga Assim Josi Eu Tenho Um Problema Capilar E O Meu Sonho Era De Trabalhar Com Cabelo Mas O Meu Cabelo É Pouco E É Ralo As Pessoas Vão Confiar No Meu Trabalho Se Eu Não Tenho Cabelo Eu Morro De Vergonha Porque Eu Não Tenho Cabelo Eu Já Recebi Várias Mensagens Assim Josi Eu Sou Calva Josi Eu Tenho Areata Eu Tenho Androgenética Né A Última Que Eu Recebi Ela Falou Comigo Meu Cabelo É Pouco Demora Crescer Muito Ralo Dá Pra Ver O Couro Cabeludo E Eu Gostaria De Trabalhar Com Cabelo Mas Eu Acho Que Ninguém Vai Confiar No Meu Trabalho Porque As Pessoas Vão Olhar Para Meu Cabelo E Vão Olhar Para M E Cabelo Dela Vai Cuidar Do Meu E Eu Falei Com Ela Maravilhosa Da Minha Vida Onde Está A Tua Dor Ali Está Tua Missão Te Dói Não Ter Cabelo Saiba Que Você Vai Ser A Melhor Terapeuta Capilar Porque A Sua Dor Vai Fazer Com Que Você Tenha Uma Ganância Tão Grande De Conhecimento Que Você Vai Ser A Melhor Você Vai Ser Melhor E Quando As Pessoas Olharem Para Você E Se Alguém Desconfiar Do Teu Trabalho Porque Você Tem Pouco Cabelo É Porque Você Busca Muito Conhecimento Você Busca Para Tratar Elas Para Que Elas Não Cheguem No Nível Que Você Chegou E Eu Recebo Essas Mensagens Direto Turma Direto 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 Então Saiba Que Onde Está A Tua Do Está A Missão Eu Tinha Uma Dor Terrível De Falar Em Público E Uma Das Minhas Missões Dos Meus Chamados É De Ser Mestre É De Dar Aula É De Despertar Você Para Tua Profissão E Onde Estava A Minha Outra Dor No Meu Cabelo A Minha Outra Dor Estava No Meu Cabelo Porque Eu Achava O Cabelo Horroroso Meu Cabelo Era Feio O Cabelo Meu Cabelo Não É Bom Eu Tinha Ódio Desse Cabelo E Aí As Minhas Principais Dores Virou A Minha Missão Que É De Transformar Vidas Através Da Saúde Capilar E Hoje Eu Formo Pessoas Como Você Que Já É Cabeleireira Eu Formo Pessoas Como Você Que Já É Terapeuta E Formo Pessoas Como Você Que Ainda Não Entrou Na Área Da Beleza E Em cima Da Tua Dor Em cima Da Tua Patologia Capilar Você Vai Curar Várias Outras Vidas E Quanto Quanto Você Curar As Pessoas Quanto Melhor Você Fizer Sem Pensar Em Você Na Tua Dor No Teu Problema Mais Deus Vai Abençoar Tua Vida E Aí Ele Vai Te Acrescentando Fios De Cabelo Sem Medida Não É É Simples Assim Turma E O Que Você Precisa É De Ter Esse Conhecimento É De Perder Esse Medo É De Lançar Fora Essa Insegurança E Viver O Teu Sonho Aliás De Realizar Os Sonhos De Deus Para Tua Vida E Através Da Tua Vida Então Se Você É Uma Apaixonada Por Pessoas Se Você É Uma Apaixonada Por Cura Por Cuidado Porque O Terapeuta Ele É Um Cuidador Se Você É Uma Apaixonada Pela Beleza Você Está No Lugar Certo Agora É Só Se Dedicar Se Dedique E Já Comece Mostrar Para Seus Futuros Clientes De Terapia Capilar Integrativa Que Você Está Buscando Beijo No Teu Coração Gratidão Fica Com Deus Um Excelente Final De Semana Na Graça Do Pai E Até Segunda Tchau Tchau Turma Fica Com Deus